E aí amigos do Viu de Fute, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais uma live no canal. Galera, estamos aqui no grandioso canal Bitocracia com a nossa Atalantop no FM 2020. E hoje, galera, é começo de temporada, né? Estamos chegando para a nossa quarta temporada aqui, tá ligado? Na verdade, já foram três temporadas e meia, mas a gente tá iniciando uma nova temporada agora, né? E nova temporada, obviamente, que é aquele momento em que a gente tem várias novidades aí. Eu joguei um pouco fora de live para já tentar adiantar alguns bagulhos aí. Enquanto isso, galera, eu vou falando aí para vocês, tá ligado? O que foram as novidades, as contratações e tal. Então vamos lá, galera. Primeira coisa que aconteceu, cadê as minhas notas, cara? Deixa eu abrir as minhas notas aqui, véi. Vamos lá. Primeiramente, esqueci de baixar a skin para deixar o jogo mais bonito. Ok, tranquilo. Outra coisa que eu queria mostrar, galera, que a gente finalizou a última temporada, mas andou o tempo de mostrar para as vossas excelências. É isso aqui, ó. Jogador do ano da Serie A italiana. Melhor jogador da liga no último ano. Lovro Maier, nosso jogador aqui. E também tem o melhor time. Em algum lugar aqui tem, velho. Aqui, ó. Equipa do ano. Pega isso aqui, cara. Pega essa equipe do ano aqui. É a Atalanta inteirinha, irmão. Só que lá na frente, em vez de jogar os pontas, né? Eles botaram de bala o Cristiano Ronaldo. O resto é a Atalanta inteirinha. Esse é o melhor time do campeonato. E outra coisa é que mesmo ganhando a Serie A italiana pelo segundo ano consecutivo, quem que foi o treinador do ano? Lucien Favre. Quem assistiu a última live sabe, velho. Esse cara tinha o título na mão, ele entregou. Igual o Barcelona tá fazendo na vida real. Igual o Benfica tá fazendo na vida real. Ele tinha o título aqui e deixou escorrer no meio dos dedos, véi. Aí o bicho vai lá e ganha o treinador do ano da Serie A italiana. Então vamos lá, galera. O Lucien Favre... Aconteceu isso aí, cara. Aconteceu isso aí. Ele ganhou o prêmio. Nada a ver, tá ligado? Mas enfim. E não foi nós. O que mais? Ah, recebi um propósito do Barcelona pra treinar os caras. Não quis. E aqui também o jovem do ano, né? Cadê? Terá o recito da galera. Ou seja, a Atalanta dominou todas as paradas aí, beleza? Aí, galera. No título aí já tá lá, né? Venda de 60 milhões. Quem que eu vendi por 60 milhões? Todo mundo antes da live tava ali comentando assim, ah, certeza que ele vendeu o ADM, né? Certeza, irmão. Será que ele vendeu o ADM? O ADM está na Atalanta ainda, né? Por um milagre. Que ninguém pagou a multa rescisória dele. Então quem que ele vendeu por 60... Quem que poderia ser um jogador que vale tanto assim, velho? Quem que vale 60 milhões, galera? Só um Deus, né? O Godeus, velho. Godeus foi jogar na China, galera. Godeus, nosso lateral esquerdo, que destruiu na última temporada, beleza? Ele é a segunda vez que chega a proposta de time chinês e ele quer muito sair. Ele fica enchendo o saco pra sair. Aí, cara, eu falei, tudo bem. Mas eu vou vender por uma grana federal. Pediu 60 milhões ao total e eles aceitaram. Tá aqui, ó. Foi vendido pro Guangzhou Evergrande por 60 milhões, o que transforma ele no lateral mais caro de toda a história. Muito obrigado, Godeus. Falou. Adeus. E agora a gente teve que contratar um lateral esquerdo pro lugar dele, né, galera? Então quem que veio pro lugar dele é esse camarada aqui, ó. Tem o nível dele? Não. Muito pior. Muito pior. Mas beleza. É um uruguaio chamado Saraki, né? Ele foi... Ele tava jogando no RB Leipzig aqui no game, mas na vida real ele também joga no RB Leipzig. Ele tava sem contrato, beleza? Tava acabando o contrato dele, então eu peguei ele de grátis. Ele não é aquela maravilha, mas de graça, cara. Ele tá ok, né? Tem uma capacidade ok pra série A italiana. Aí eu falei, não, 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 mano. Eu preciso de um lateral esquerdo melhor. E fui, e fui, e procurei, e procurei. Não achei. Não achei. Difícil achar um cara como o Goldens, né? Aí eu fui atrás de outro cara que... Eu já quis contratar aqui na série, não contratei. Não é tão bom quanto o Goldens, mas ele é subvalorizado. Já mostro pra vocês, cara. Era Rogério, né? Esse cara uma vez destruiu contra a gente. Ele tava jogando no Frozinone aqui, depois de jogar no Sassuolo e tal. Eu paguei 7 milhões nele baratinho, velho. Mas uma parada que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte, né? Ele vale pouco, 25 anos, né? Mas ele é um bom jogador, é ok. Só que se a gente compara com jogadores muito mais caros que ele, por exemplo, esse lateral esquerdo do Atlético de Madrid aqui, ó. O Fares. Vale 20 milhões esse maluco aqui. Vale mais de duas vezes mais que o Rogério. Compara com o Rogério aqui, velho. Olha aqui, ó. Vocês tão vendo aqui, velho? Ele é praticamente do mesmo nível desse camarada. Inclusive, é melhor em algumas coisas, né? Tipo, físico aqui. Então, o Rogério me pareceu que tava altamente subvalorizado. Fui lá e contratei, tá ligado? Vou ser os nossos dois laterais esquerdos aqui. Galera, vocês lembram que tinha um goleiro reserva, né? O reserva do grandioso Farinhas era o Golini. Que tava na série desde o começo. Foi vendido para o Brighton lá da Inglaterra, beleza? Então, eu vendi ele pro Brighton por 15 milhões. Tranquilo? Fui pro lugar dele e eu trouxe um cara bastante conhecido dos modos carreirenses aí. Que é o Lafon, galera. Outro cara que eu achei que ele tava incrivelmente subvalorizado. Ele vale 5 milhões, mas ele, tipo, tem um ótimo nível. Eu paguei 6 milhões e meio nele, né? Ele tem um ótimo nível. Então, a gente tá com dois goleiros aí bons e mais ou menos jovens, né? Um com 25 anos, outro com 24 subvalorizados. Mas não importa, tranquilo? O que mais, galera? Deixa eu pensar. Ah, tá. Quem não viu, né? Eu peguei o Thiago por pré-contrato. Isso eu já tinha falado na última live, mas ele chegou agora. Thiago, ex-Bayern de Munique, ex-Barcelona. Thiago Alcântara tá aqui, chegou de grátis. E aceitou ser reserva, né? Isso é importante. Ah, aí, molecada. Eu contratei um camarada. É Ailton o nome dele? Já ouviram falar do Ailton do São Paulo? Provavelmente não, porque não é Ailton o nome dele, né? Qual que é o nome dele? É Alisson, não é Ailton. Já ouviram falar do Alisson do São Paulo, um meia-talentoso? Não, porque ele não existe, beleza, galera? Ele é um new gen. Ele é um jogador criado aqui pelo jogo brasileiro, 18 anos. Eu fui buscar ele lá no São Paulo, paguei 20 milhões, tá ligado, nele? O meu auxiliar técnico olhou ele, fez a observação e falou Cara, contrata esse maluco de qualquer jeito, velho. Ele tem potencial pra ser um dos melhores do mundo, né? Só que eu não poderia usar ele, porque ele já tinha aquele limite de jogadores de fora da União Europeia. Então, eu trouxe ele na semana seguinte, ele foi por empréstimo lá pro Real Oviedo, beleza? Mas tô apostando nesse cara, mano. Que mais? Além de todos eles, eu contratei também esse... Na última live eu tava brincando que a gente tem o Traorezinho, que é o Amad Traore, e tem esse aqui, que é o Ahmed Traore, né? Eles são praticamente irmãos de nome, e ele é decente, tá ligado? Eu fui lá no Sassuolo e comprei ele, velho. Só que até quando eu percebi, eu tinha muito jogador já no elenco, tá ligado? Eu falei, não, eu comprei ele, mas ele não tem nenhum sentido ele ficar aqui no elenco. É um ótimo planejamento, assim, realmente um craque da gestão, né? E aí logo depois eu mandei ele por empréstimo lá pro Angers, da França, beleza? Então, essas foram as contratações, né? Eu tava esperando contratar um cara bombástico, velho, pra zaga ou pro gol, e não conseguir, galera. Tá muito difícil. Ou os caras não têm um nível tão bom, ou estão muito caros, tá ligado? Ah, galera, tem mais uma parada da hora pra falar, velho. Olha só que parada louca, né? Eu tava precisando de um novo diretor esportivo, e o meu... O meu cara, que era o meu auxiliar técnico, ele era muito bom como diretor esportivo. Aí eu fui e promovi ele, digamos assim. Não, ele era diretor esportivo jovem, é isso. Mas o cara que era o meu auxiliar técnico virou diretor de esportivo jovem. Aí eu falei, eu preciso de um auxiliar técnico novo, cara. Tentei contratar um cara massa, não achei. Quem que eu lembrei? Pô, Frank Lampa é o nosso treinador do Sub-20. Será que ele quer vir ser meu auxiliar, velho? E eis que então, galera, eu apresento a vocês o novo auxiliar técnico nosso, velho. Frank Lampa. Muito da hora, né, cara? Muito legal. E nas vendas, galera? Vamos lá, né? Começa aqui, ó. Goden sai por 60 milhões, como eu falei. Golini também. Malinovski, finalmente consegui vender. Ele foi pro CSKA Moscou, beleza? 10 milhões aí, mais ou menos. Um pouquinho mais com bônus. Mais uns camaradas da base, que são ruinsão. Uma porrada de malucos saindo por empréstimo aqui, né? Como sempre, toda temporada a gente faz isso aí. E fora isso, acho que ninguém chama atenção. Além do Witzel, que saiu de graça, né? Foi jogar no Stade Reina da França. E também o Cavani saiu de graça. E foi jogar no time dos desempregados, beleza? E fora isso, a gente fez uma pré-temporadinha aqui marromeno, né? Não foi lá aquela coisa. E estreamos na Série A italiana com 3x0 pra cima do Benevento, né? Aí você fala, ah, jogo contra o Benevento em casa, que coisa sem graça, né? Meu irmão, vou te falar uma parada. Com 31 minutos de jogo, no primeiro jogo da temporada, o Traurezinho fez o gol. E será escolhido com toda a certeza o gol mais bonito da temporada, quando a temporada acabar. Sente aí na cadeira, se segurem, se segurem que lá vem o Traurezinho, mano. Olha como é que o cara começou a temporada. Só, só olhe e observe, né? Olha. Rapaz, eu ia te falar, se tu faz um gol dessa vida real, velho, tu vai pra casa e fica 3 semanas com um sorriso de orelha a orelha, tá ligado? Se achando o cara. Beleza, galera? Tô mandando o Varnier por empréstimo lá pro Newcastle agora, é isso mesmo, tranquilo. Eu andei renovando uns contratos também, tranquilo? Ah, galera. Cês tão ligado que assim, né? Algumas vezes nessa vida, tu manda um jogador emprestado pra algum time e ele se desenvolve tanto lá que quando ele volta, ele já é titular na tua equipe, né? Acontece isso, velho. Acontece mesmo. Com quem que aconteceu isso aí? Com um zagueiro chamado Sutalo. Cês já ouviram falar dele nessa série? Praticamente não, é praticamente mal falei o nome do cara. Agora, eis que o Sutalo, nesse momento, é o nosso melhor, se não o melhor, segundo melhor zagueiro, velho. Né? Mas olha só, vai rolar agora, galera, o sorteio da Champions League, dos grupos. Isso é muito importante porque na última Champions a gente caiu na fase de grupos, né? A gente pegou Manchester United e Galatasaray, perdemos. Eu acho que o grupo tem o Borussia Dortmund como favorito, a gente em segundo, em terceiro o Lyon, ou mais ou menos empatado com a gente, e o Austria-Viena, em teoria, é o saco de pancada, né? Veremos, cara, mas a gente... Deu ruim, velho, o grupo ficou muito... Ficou pesado, cara, ficou pesado. É... Deixa eu ver, o time que tá jogando, pessoal, não é muito diferente da temporada passada, não, se liga, Farins continua, Zapacossa continua, Cumbulá continua. O Bartra, mais ou menos, perdeu a vaga dele por enquanto, para o grandioso Sutalo, beleza? E na lateral esquerda saiu o Godens e entrou o Saraki. Acho que é Saraki, né? O Sara, o Sara, o famoso Sara. Aqui no meio-campo, galera, eu mantenho aquele time titular da temporada passada, que é o Carraro de volante, o Cataldi mais à frente, o Maier por aqui, com o Traorizinho numa ponta, Jeremy Bo na outra e o ADM lá na frente. Não mudou muita coisa, tranquilo. Vamos seguindo, é... Bom, o Spaw vem com o jogador nosso, né, na lateral, que é o Zortea, e também um na ponta direita, que é o próprio Anielo. Mas vamos aí, pessoal. Temporada rolando na sua tela. Talvez nessa temporada ganhar tempo seja difícil, mas talvez na próxima, cara, eu não sei, tô só especulando, né? Eu acho que mais umas... Golaço do ADM logo no começo, boa, impedido. Impedido. Tranquilo? A numeração ficou zoada, o ADM tá jogando com a camisa 51, meu Deus, velho. Eu botei a numeração automática, o jogo fez isso aí, parabéns, hein? Golaço do Traorizinho, dois gols em dois jogos, tá muito bem. Vamos aí, Sarac, botou pra trás, pro Maia, meteu o Traorizinho pro Jeremy Bo. O que tá jogando de bola o Traorizinho, cara, não tá no gibi não, velho. Rafinha, vou te falar uma parada, acabou a carreira dele na Atalanta aqui, quando ele se lesionou, velho, eu acho. Porque daí o Traorizinho entrou e começou a jogar uma das melhores bolas de toda a equipe, tá ligado? Começou a ser um dos craques da equipe, agora o Rafinha meio que... Olha, o bicho vai ter que penar, velho, vai ter que comer um quilo de espinafre por dia. Ok, o jogo tá tranquilo, acho que eu vou dar chance pra algum jogador nosso, por exemplo, Thiago, né, fazer a estreia dele aqui, como é que ele joga? Nem sei, velho, como é que é a preferência dele, construtor de jogo avançado ou recuado? E também acho que omitou o Thales Magno lá na ponta esquerda, acho que, cara, a gente tem que fazer assim, ó, que a briga entre o Jeremy Bo e o Thales Magno seja boa, né? Que eles se matem ali pra ver quem vai ser titular, velho. Traorizinho. Brabãozão, botou no Thales Magno, perdeu, voltou pra ele, tá com ele ainda, vamos Thales, meu filho, levantou, foi, protegeu, botou pra trás, Sarac, meteu no Carraro e já perdeu o fio da meada. Ou não? Não, o Zapacosta tá lá, velho, assistência do Carraro, muito bom. Ganhamos aqui o primeiro jogo 3x0 pra cima do Spaw, o Zapacosta, o craque da partida, vou falar que foi um bom jogo, jogaram bem, ok. Por enquanto, vários times começaram ganhando, todas, né, a gente, Fiorentina, Lázio, Juventus, tranquilo, vamos aí. Eu acho que vai ter estreia na Champions agora, espero que sim, deixa eu ver. Tem um jogo contra a Udinese ainda aí, tá nóis. Vamos avançar um pouquinho aqui, pessoal. E se pá já ir direto pro jogo contra a Udinese? Eu não acredito que o Grêmio fez uma proposta de 28 milhões pelo Lianco e nosso auxiliar técnico recusou. Eu não tô acreditando numa coisa dessa, velho. É isso que dá tu simular no calendário. Quando tu simula no calendário, tu não tem como tomar decisões e o jogo toma decisões pra você, né. E essa foi a pior decisão que esse auxiliar técnico, esse diretor esportivo já tomou. Galera, o Maier lesionou e isso abre espaço para jogar quem aqui no meio. O Zaharo como titular, beleza? E o camelê da galera ficou lesionado, então a gente pode ir lá buscar o Mamute no sub-20 pra ele ficar no banco aqui. Mas ele está inelegível. Vamos simplesmente botar o Mesh ali, coitado, né. Ou poderia ser o Ten Hag lá do Ajax também, o cara do Snipe, beleza? Tomamos aqui, ó. Gol do Rodrigo. Assistência do Rodrigues pro gol do Rodrigo, curioso. Bom, o primeiro tempo foi horrível, né. Foi horrível. O Thales Magno pode entrar no lugar do Jeremy Bo. E aqui, cara, talvez eu possa tentar... Não, o Carraro está muito bem. Se tiver que sair alguém, tem que ser o Cataldi. Então poderia botar o Ruiz da galera lá, né. O Ruiz aqui, ó. O mexicano lá. Bom, deu ruim aqui, né, galera. Está muito claro pra todo mundo. Ainda bem que o Hughes está no banco. Eu vou ter que tirar o Ruiz que acabou de entrar, coitado. Não, vou ter que tirar o Traorezinho. Ó, bola pra DM. Vamos, filho. Vamos, administrador. O administrador chegou, botou por ali. Tira o Thales Magno. Eita, nossa. Boa, Farins. Olha só. Já desligou um. Desligou dois. Boa, Hughes. Vamos nós, vamos nós. No contra, vai. Bola pra frente, filho. Botou no administrador. Vai, meu filho. Não perde. Ah, ele sempre perde. Não fizemos um jogo tão mal, mas perdemos por 1x0, né. Eu vou dar uma xingalhada nos moleques aqui, ó. Tranquilo. Nossa estreia na Champions é contra quem mesmo? Deixa eu ver aqui. É contra o Lyon fora de casa. Eita, nós. Mas fora de casa não joga bem, hein. Fora de casa não joga bem. Já vou correr pra lá, galera. Pra gente fazer a estreia na Champions aqui. Eu queria muito fazer jogos de Champions aqui na live. Galera, pra Liga dos Campeões aqui, acho que a gente vai fazer algumas alterações, né. Não sei se o time tá tão bem não, velho. Vamos ver se o meu auxiliar técnico sugere alguma coisa diferente aqui. Vamos lá. Não, ele só sugeriu mudar o cumbo lá com o Sutalo. Eu acho que o Dapakosta vai pegar um banquinho. Depois do que ele fez aí. Vou botar o Hughes de titular. Também quero ver se o Rogério tá em boas condições físicas. Se sim, ele vai jogar. Sim. Vai entrar no lugar do Saraki. Aí, Carraro Catal de Zarao. E acho que eu meteu o Thales Magno também. Pra começar jogando no lugar do Jeremi Bo. E o Okerequerequequequequeque no lugar do ADM. Muita mudança. Pode dar ruim? Pode. Sem dúvida nenhuma. Vai dar ruim? Ainda já não sei, mano. Vamos testar, né. Ó, o time do Leão tá muito da hora, cara. Eles têm esse... Iedvai, né. Era um cara croata que uma época aí era bastante promessa. O Mendy tentei contratar ele. Não rolou. Mativienko, veio da Juventus. Esse cara tentei contratar também. Bruno Guimarães com o Partey. Aquele Bardi. Lingar. Eita, nós. Mas Carrasco na esquerda, né. Ele vai tropeçar nos caras aqui e pedir pênalti. E o Guirino na frente, né. O Guirino é bom de bola também. Enquanto a galera confia no treinador e no elenco, né. Olha o Rogério. Botou o Traurezinho. Rogério, eu achei que tinha sido uma ruim botar ele em campo. Porque ele se lesionou com poucos minutos de jogo. Mas foi uma lesão ok. Aí o bicho desce na tabelinha. Correquequequeque. Vai até ele de fundo. Faz o cruzamento perfeito. E lá está o craque da temporada até o momento. O Traurezinho meteu a Canela esquerda na frente. 1x0 para a Atalanta. Alguém mais? Traurezinho cobrou o escanteio. Botou a bola. Eita, galera. Esses contra-ataques a gente toma tanta bola nas costas que... Que é inacreditável, velho. Nossa, vamos! Tu acha que o Havertz, por 100 milhões do Tottenham, valeria a pena? Cara, eu não sei se o clube tem condições para pagar 100 milhões em alguém. Eu acho que não. E também foge um pouco. Nossa, tomamos. Eu vou tentar meter o Thiagão da galera então lá no meio campo. Construtor de jogo avançado. Para na Memes. Havertz tem estilo de bola de ouro, na minha opinião. Vai disputar a bola de ouro com o Sancho e o Mbappé. Tomamos mais um. Eita, nossa. A Atalanta está tigrão na Itália e tchucca nas competições europeias, hein, velho. Ó, quem sabe agora? Rogério. Chegou. Levou. O maluco é ofensivo. Atacou. Puxou. Botou. Nossa, ele quase fez um gol sem querer, velho. Pareceu muito sem querer. Thiagão. Puxou. Vai perder. Solta, Fih. Solta, Fih. Trabalhozinho com ela. Esse está craque. Puxou no meio. Passou por um. Entrou na área. Vai finalizar. Recuou. Vamos talvez de ADM no lugar do OKRQQ. ADM avançado trabalhador. Rogério. Chegou a meter no Tales. Perdeu. Agora deu ruim. Agora deu ruim. Farinha isso deles. Tô com o Ekambi. ADMizou, né. Chegou na cara do gol. Chegou em cima do goleiro. Aí fica complicado. Pô, a gente tinha melhorado, né. A gente estava atacando ali, velho. A gente estava chegando com chance com o Rogério. É, chegamos ali com o... Bom, pessoal. A gente está começando a entrar no caminho perigoso, né. Que é a PSGização da Atalanta. Eu estou começando a ficar preocupado com isso, cara. O Fred Souza, galera. Mas no Superchat, ele falou para eu dar uma olhada, por exemplo, agora. Contra a Fiorentina. E ver contra quais formações eles tiveram dificuldades. E tentar fazer uma dessas formações para tentar ganhar o jogo, tá ligado? Então, essa aqui, ó, é a formação na qual a Fiorentina é mais vulnerável. Os apacostos a suspenso. E o Higgs deve estar cansado, porque ele não pode jogar. O meu treinador aqui, o Lampard, acha que eu tenho que botar o Bartral no lateral direita. Não, eu vou de Higgs. E o Sarak na esquerda, no lugar do Rogério, que está lesionado. A zaga é Suttalo e Cumbulá. Farinhos no gol. Não, mas calma, calma, calma. Eu vou usar essa base aqui que a gente usa. Tranquilo, calma. Essa mesma formação que a gente usa. Eu mudo depois, né. Lá na hora do jogo, eu mudo o bagulho ali. Tranquilo, o restante é Zararro, Cataldi, Jeremibô, ADM, Traurezinho e o Ruiz lá na frente. Ó, os caras da Fiorentina vêm com o Berardi no ataque. Eles têm aquele Castrovilli que é bom. O Tuller, ex-Flamengo. Tranquilo. Ex-Flamengo aqui no jogo, né. Na vida real, até onde eu sei, ainda está no Flamengo. E aqui a gente vai fazer aquela mudança sugerida pelo brother Fred Souza, né. Que eu olhei lá. Meteu o meia aqui, ó. O Marcel Ruiz, o mexicano. Vai para a Meiuca como meia... Meio ofensivo, né. Porque construtor de jogo já tem o Cataldi. Aqui, ó. Construtor de jogo recuado. Defender. O Zararro é construtor de jogo avançado atacar. E o Ruiz fica como meio ofensivo. Estão me dando parabéns. Parabéns por quê, cara? Hoje não é meu aniversário? Nossa, quase tomou um burrito ali, cara. No meio da função. Cara, tá achando que vai dar ruim esse jogo, velho. Tá com uma cara que vai dar ruim. Não tá, não. ADM, corre teu gol e perde gol. Vai, ADM. A gente confia em você pra perder esse gol. Vai. Vamos lá. Ruiz, Cataldi. Traurecito. Traurecito nela, meu filho. Amade Traure. A torcida vai amar esse Traure aí, cara. Amade. Amade. Não tem umas coisas assim? Amar é o próximo. Amade Traure. É o Traurezinho do amor, né. Depois de Wagner Love. Depois de Império do amor. Agora é o Traurezinho do amor. Tem que fazer mais um agora, Traure. Tem que fazer mais um. O que o Lampard acha dessa palhaçada? Zararro está perdendo muito a bola. Você vai ser removido da equipe, hein. Você vai ser extraído da equipe. Zararro, quanto é que tá a nota dele aqui? Nota 7.1 não. O Zararro tá bem, velho. Não vou remover ele da equipe, não. Talvez eu remova o ADM, que tá com nota 6.5. Não jogou. Bolhufas. Ele e o Quere, Quere, Kekê estão fazendo pouco gol nessa temporada, né. Começaram mal, velho. Falar real mesmo. Então ele foi obrigado a, tipo assim, não poder correr atrás de... Ai. Ai. Não. Quem que vai ser a vítima aqui? Botar o Thales Magno no lugar do... Do Jeremy Bo. Vai Zararrão. Tira um passe da cartola aí, meu filho. Bota alguém na cara do gol. O Traurezinho. Traurezinho com ela. Chegou, entrou na área. Deixou o cara no chão. Vai Traurezinho pra fora. Ah, também, pô. Esse cara bate falta igual um endemonhado, velho. O que é isso, cara? Pô, o cara fez dois gols de falta na partida, irmão. Mandra agora. O cara bota uma curva que desafia os limites da física, mano. Já tinha inventado o teleporte, cara. Já tinha começado a fazer download de memória no... No cérebro, tá ligado? Caraca, bicho. O Querequeque é mais matador que o ADM, hein? Recebeu o passe. 3 a 2. Cometeu o Camaleão lá na frente, galera. Junto com o Querequeque. Beleza? Opa, opa, opa. Vamos o Camaleão da galera. Botou o Traurezinho. Boa, moleque. Bom, o empate fora de casa, dadas as circunstâncias, tá ok. Bom, pelo menos vamos buscar o 3 a 3. Dois gols do Traurezinho, um do Okerequerequerequequeque. Vou dizer pra eles que eles tiveram ok, né? Menos mal, empatamos com o líder. Galera, eu vou falar o seguinte pra vocês. A live hoje vai ser mais curta. Geralmente eu faço 2 horas e meia, mas o objetivo sempre foi fazer 2 horas. Tranquilo, pessoal? Valeu, galera. Muito obrigado, tamo junto. Nos vemos na próxima live, sexta-feira, no mesmo bate horário. Até lá, falou.